Para mostrar essa virada, vou pedir a Lagolas para mostrar os números do jogo, a análise da partida. Adoro a análise da partida, adoro os números, então a gente vai ver como é que esse jogo acabou se desenrolando. Então, no começo da partida, a gente viu uma dominância da equipe da PEN, a gente viu o gráfico ali todo em vermelho, bastante vantagem de ouro, mas nunca foi uma vantagem tão grande assim que impedisse a Vorax de retornar. Acho que isso foi essencial, Tonelo, essa segurada que a Vorax conseguiu, mesmo em momentos de desvantagem do Power Spike e dos seus campeões. RNG do Academy? Será? Porque a equipe chinesa da RNG, a gente brinca bastante, que eles gostam muito e conseguem muito segurar a vantagem ali, até 2, 3 mil de ouro, é mais ou menos quando você consegue voltar em uma luta, em um barão ali, você já está de volta para a partida, né? E, novamente, a primeira realização do dragão, ir para aquele dragão antes mesmo do nível 6 do Rumble e adaptar um pouquinho o seu plano de jogo, fez com que a Vorax pudesse ter tempo suficiente para fazer a build pegar fogo, para fazer a build chegar no pico de poder e conseguir essas brigas. Mas, ao contrário, seria muito mais difícil, teriam que lutar muito mais sem os recursos do que realmente acabaram lutando, não tá? Foi muito conciso, bora para os números aí, bora para a análise da partida, né, Tonelo? Para a gente ver como que isso se desenhou, porque você vê uma vitória da equipe da RNG que foi construída desde o começo, né? De pouquinho em pouquinho ali, aquele dali lá e cá, nos 5 primeiros minutos de jogo, mas pegou 10 minutos, eles pegaram os ultimates, começaram a jogar no kiteback, aí fez só essa subida full stonks o jogo da RNG e, claro, com o Baidek cantando, olha o dano dele. É, e vale a pena ressaltar também o primeiro dragão feito pela RNG, né, dissemos, foi muito criativo, muito inteligente, muito safadinho aí do Erasus e, enfim, o dano massivo, claro, desse Varus. O Varus, ele acaba roubando um pouquinho porque ele fica dando muito poke, aí você fala, meu Deus, né, o dano gigantesco, às vezes o cara curou, deu poke em tanque e tal, mas realmente não vale a pena deixar de lado esse tipo de dano e, enfim, a RNG em cada momento fazia sua composição executar da melhor maneira possível e aí a gente viu essa vitória. E já que estamos falando de tempos, estamos falando de números, vamos trazer a análise, as estatísticas, que Dona Lágoa, elas, ama? Eu gosto bastante, né, gosto bastante de números e a gente vai ver que a equipe da Loud começou muito bem, chegou a abrir aí até próximo de 4 mil de ouro, só que a INTZ soube se segurar muito bem, né, a gente viu que a Loud conseguiu bastante aí objetivos, controlou muito bem, foram 4 dragões, fez também os arautos, só que não foi suficiente justamente por aquilo que a gente tinha falado, né, Tonelo? Faltou um mid-game um pouco mais movimentado, faltou aproveitar esse snowball que tinha principalmente nas mãos do Aituza e trabalhar melhor o que eles tinham de melhor nessa composição deles. Sim, não é só voltar atrás, né, é até algo que a gente falou, mas de uma certa forma no contrário sobre o PSG Talon, né, lá no MSI, é um time que só sabia ou só se via em situações de vencer porque já estava muito na frente. Agora, quando eles estavam numa situação atrás, era um pouco mais difícil, né, e aqui a INTZ soube aproveitar extremamente bem essa situação de segurar um pouco mais o jogo, enquanto a Loud demonstrou mais uma vez esse mid-game um pouquinho confuso, um pouquinho inconstante, que tem que ser trabalhado e, claro, deve ser trabalhado pela equipe aí nas próximas semanas. Exatamente. Vamos, inclusive, dar uma olhadinha aí em quais foram esses números, as cartas da manga que a Fúria trouxe para conseguir aí garantir essa vitória suave, mas o que importa é terminar a semana 2-0. É claro, e outra, né, é o que dissemos mais cedo, 2-0 na semana, 3-0 especificamente no confronto contra a Kabum Academy, então pode pedir música aí no Twitter aí, alô, Betão, companhia, lança a música aí que a gente manda depois. Agora, o gráfico de ouro que quase, quase deu para a Kabum virar, né, Lagos? Por muito pouco, né, a gente estava falando, a Kabum começou nos pick-offs, fiz uns engages bem fortes aí do Bankai, eles conseguiram ter aí algum tipo de sobrevida nessa partida, mas a composição da Fúria realmente era bem forte, e principalmente depois que o Kiki pegou aquele triple kill, que ele conseguiu aquilo ali, que ele estava já bem temizado, aquilo ali eu acredito que foi ali uma mudança muito grande para a equipe da Fúria, porque eles conseguiram a partir dali lutar muito melhor e, claro, fazer bastante diferença nas teamfights que vieram na sequência. Falando da primeira vitória do Flamengo, bora dar uma olhada nos números aí, porque a história do jogo foi aquele, 2K, 3K logo no começo, não parou de subir, né, Lagos? Foi justamente isso, começo avassalador aí da equipe do Flamengo, que a gente viu uma vantagem muito boa, tá vendo aí que logo aos 10 minutos já tinha uma vantagem bem considerável para a equipe do Flamengo. A Red, claro, né, teve ali um período em que se segurou um pouquinho mais, tinha, claro, os dragões, né, que deram essa sobrevida, dava essa possibilidade da Red de ter um pouco mais de tranquilidade para buscar essa alma, né, ter essa condição de vitória que seria uma alma infernal, mas não foi o suficiente, porque o Flamengo jogou muito bem, e olha só, o dano do Ezreal, quem disse que Ezreal não dá dano, hein, Tonel? Ah, que isso, o Ezrealzinho, inclusive, roubado no dano, né, porque o Ezreal, especialmente quando está contra algumas lenhas de frente, ele fica só spamando o quê ali, aí no final do jogo ele fala, não, olha aqui o dano que eu dei, aí você vai ver, o time tomou um estompe, ele deu 30K de dano, ou o cara é um Deus e não foi descoberto, ou alguma coisa esquisita, né, mas realmente, o Absolute foi importante, teve aquele momento ali na rota inferior que ele não estava conseguindo se encontrar muito bem, não estava conseguindo ficar tão tranquilo, mas, em geral, a segurança que ele propõe, que ele promove para o seu time, faz com que a sua equipe também consiga rodar o mapa de maneira mais interessante, e aí o Ezreal também consegue ser mais útil ainda, né, do que somente o dano, então, um bom jogo no coletivo para o Flamengo. Tchau, tchau.